Fala família, mais um vídeo de esse iniciando Esse segundo o que fala né, tá levando o brabo aí pra o dia de talento dele E é isso aí pô Vou tá mostrando pra vocês aí algumas coisas aí, certo? Vai ser feito por carro E vou tá deixando o carro aqui, já tirei tal som já, pra adiantar o serviço Deixa aí nos comentários pô, porque vai ajudar muito, tô muito em dúvida Se eu tiro o som, se eu deixo o som ou não, tô em dúvida galera Então deixa aí nos comentários, fortalece aí Nas curtidas, e é nóis Tá deixando o carro aqui já, vou tá pegando ele na quarta-feira se eu não me engano E depois já vou tá mostrando pra vocês como que vai tá ficando E já vou tá levando ele pra lá novamente pra tá fazendo os trampos Beleza? Então só bora E aí Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man I still go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You never hear your bitch, now I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better see what the negativity But I just like Fala família, mais um vídeo se iniciando aí Ih, o brabo tá em mãos E é isso aí Agora não cai mais não, velho Eu acho A no queixo? Olha o brilho que ficou estranho Você tá maluco Eu devia ter feito um vídeo aí pra vocês aí Filmando o jeito que tava, pô Mas na correira aí não consegui Depois eu vou deixar uma enquete aí Se eu tiro esse Esse sufilmo ou não Ficou top ou não Aqui ó, pra quem sabe Quem tem carro branco ou preto aqui, ó Sabe que todo carro fica amarelado aqui, ó Nos cantinhos É o jeito que ficou Ai pai, para Nos cantinhos aqui, ó Quem tem carro branco aí, preto Vai saber o que eu tô falando Costuma ficar muito amarelado aí, ó Mas é isso aí O cara ficou no talento Agora só tá levando lá no Malano de novo Ele tá mexendo a suspensão Tá colocando o kitzinho novo E é isso aí O brabo tá de volta Ih, brilha, hein Ai pai O farol dele Que tinha os arranhados Ficou zero de novo Zero, zero, zero Isso aí Lá tá areia brilhando Show O painelzinho também fez um trampo nele Interior Inteiro Filé pai Segura Os bancos tudo Limpinho Filézinho E a traseira Sem som agora, né Acho que agora O carro vai ficar assim agora Depois eu vou estar filmando Para vocês o resto aí E é isso aí O carro ficou nos trinques Ainda parou a música? Vai, vai Vai, vai Da hora E aí E aí Tchau E aí E aí, família, o que vocês acham dessas rodinhas? Das 18 da Cross. Combinou com o carro ou não? E aí, ó, pra quem tá lembrado dos outros vídeos, ó, de quando eu coloquei ar, eu cheguei no carro, quando ele tava com a outra, roda ainda. Olha isso aí. Ai, nossa. Isso aí, pra quem entende, cara, não, é uma realização de um sonho, viu? De quando você era pequeno, quando você era menor, você sonhava com isso aí tudo, cara, não, e hoje a gente pode tá desfrutando disso aí. E é sempre bom, viu? Nossa, isso é louco. Bom demais. Fala, família, mais um vídeo aí. E é isso aí, hoje estamos levando o carro lá pro Alan já. E então, é isso aí, vocês vão estar acompanhando aí, como vai estar sendo o andamento aí do carro, vou estar filmando pra vocês aí, né? E o próximo vídeo aí vai ser da altura que vai estar, certo? Com a nova suspensão aí, então o que vai ser colocado? Vai ser colocado com a bolsa da Castor, da 6.0, daquela roxinha bonitinha. Fiquei muito em dúvida se eu ponho a dela ou da 7.0, né? A diferença delas é pouca. A diferença delas é muito pouca. O que muda ali é mais, vamos supor, se o carro for muito pesado, ela vai inchar mais, vai te dar mais conforto e assim vai, entendeu? É a Castor sempre aprimorando as suas tecnologias, né? Então a nossa suspensão vai ser colocada nessas bolsas, o salmodecedor da Castor também. Não sei o que está dizendo pra vocês se o salmodecedor é menor ou maior do que eu estou agora, certo? Mas eu creio que o carro vai ficar bem mais baixo e vai ficar bem mais bonito, lógico. Então é esse aí, o carro vai ser feito ponta de eixo, longarina, né? Não vou estar fazendo nenhum mistério e só vou estar filmando pra vocês aí. E aí, creio eu, eu estou levando ele no domingo, hoje é domingo, acho que não sei se é 12 ou 13. Eu acho que até quarta, quinta-feira, esse carro deve estar pronto já. Então na mesma semana, eu acho que creio eu, né, que eu devo estar já conseguindo pegar o carro de volta. Se Deus quiser, vai estar voltando mais baixo aí pro Fast Car, né? Que é na redondeza, quem está sabendo aí, vai ter o famoso Fast Car aqui. E é isso aí, então vai ter que ser resumido, vai ser trocada as bolsas, vai ser colocada as bolsas da Castor 6.0, os amortizadores da Castor também, adquiri eles e vou estar aproveitando aí, né? Colocando o kitzinho na suspensão também, que é o que falta. Vai ser colocada a válvula de retenção, que ajuda muito o comprensor, não está vazando, não está forçando muito, esquentando, né? Vai ser colocada uma mangueira prensada também, certo? Uma mangueira prensada do comprensor pro cilindro, certo? E o que mais? E o filtro de air que a minha suspensão não tem, entendeu? Então é por isso que direto a minha suspensão fica dando um problema, entra muita sujeira, fica vazando, entendeu? Porque qualquer coisinha, a suspensão ela vaza, qualquer minúsculo de sujeira, a suspensão ela sobe, desce, torto, então... Era por isso que minha suspensão não direta tá dando problema, então eu vou estar colocando esse filtro também, vai estar dando um púlpio great, né? E vai ficar outra coisa, vai ficar show de bola, vai ficar, ó, creio eu, né, que vai ficar... Além de ficar mais baixo, vai ficar, ixi, meu louco, vai ficar outra coisa. Então, na suspensão vai ser, né, na parte de... Como fala, né? É... Tecnologia aí sim, vai ser colocada a fórmula de retenção, é uma mangueira prensada e... A fórmula, não, a... O filtro de air que vai estar ajudando muito a suspensão não ficar entrando água pra dentro do cilindro, entendeu? Porque pra quem entende, o compreensão ele puxa o ar, né, o ar que tem na atmosfera. Só que nesse air tem muito... Como fala? Muita água, entendeu? Muito líquido. E esse líquido que o compreensor puxa, vai tudo pro cilindro. E do cilindro vai pras mangueiras, aí pras mangueiras vai pra bolsa, aí começa, aí manda pro broco, aí começa. Aí começa a dor de cabeça novamente, mas esse... É... Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Excepcional. O som vai estar voltando novamente, né? Fiz um outro painel, depois vou estar tomando pra vocês. O painelzinho... É... Bateria que eu vou estar colocando. Bateria no fast card, não sei se eu vou estar deixando as três, mas provavelmente sim. Porque se tudo der certo, eu vou estar pegando uma bateria... Uma bateria não, uma potência muito mais forte. Então ela vai precisar de muito mais carga, né? Carga, potência, então vai precisar de bateria. Certo? Então é isso aí. É... Cara, não tenho o que falar, o carro vai ficar doco, né? Estético. Eu, eu que vai ficar bem mais... Assim, é... Confortável, né? Porque ele vai estar fazendo a ponta de eixo. E... Ponta de eixo vai estar trocando basicamente a posição da bolsa, né? Vai ficar a bolsa separada, a suspensão. É... Peguei outra bolsa, a bolsa fechada pra traseira. E... E é isso aí. Né? Se Deus quiser, o carro vai ficar top. Top. Top, top, top. E vai ficar mais baixo. Que é o jeito que a gente está querendo, né? Buscando desde quando a gente montar essa suspensão aí. E é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Esse vídeo vai estar saindo provavelmente aí pra amanhã pra vocês aí, na segunda-feira. Certo? E conforme for o andamento, vou estar soltando pra vocês aí. Fechou? Então fiquem ligados no Instagram, no... No YouTube também. Se inscreva. Deixa o like. Compartilha. Comenta com a galera aí, com os amigos. Entendeu que isso ajuda bastante. O canal tá crescendo aí. A gente já bateu 105 inscritos no Instagram. Estamos, se eu não me engano, acho que com 1.600 ou 1.700 seguidores. Então já é... É muito bom, cara. Vixe, bom pra quem está começando. Vixe, é bom demais. Sensacional. Se é louco. Então é isso aí. Vamos... Tá deixando o boleto aí, top. Beleza? Então fica aí com Deus aí. Desculpa a tremedeira, hein? Porque tá no movimento aqui. É meio difícil não tremer. Por quê? Então só bora. Bora, bora. Estamos chegando aqui. E vamos tá deixando o carro aqui pra eles. Falou. Então até a próxima. Fiquem aí com Deus. E seguem aí o canal, hein? Compartilha. Até a próxima. Aí família. Chegamos aqui, hein? Vamos tá deixando o carro aqui pra ele. Tá entregues. Boas mãos, hein? Entregues. Só chama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.